O jogo foi no estádio JK em Itumbiara, mas quem saiu na frente foi o time visitante, o craque de Catalão. Aos 23 minutos do segundo tempo, André Leonel faz o dele, craque 1, Itumbiara 0. Aos 38 minutos, Schwenk de pênalti faz o dele, Itumbiara 1, craque também 1. E veio a virada aos 42 minutos com o Lins. E no finalzinho do jogo, Edson, zagueiro do Itumbiara, faz o dele. Itumbiara de virada 3, craque de Catalão 1.